O que é o condutor do caminhão aí? Dirija. Não tem, tá indo sozinho. Que porra é essa aí, mano? O pessoal andando em cima do caminhão é bagunça, isso aí, porra? Tá andando não, tá parado. Tá parado. Se a gente tivesse andando, não é tão parado. Não, não, é? Olha o vídeo. O vídeo, o vídeo, o vídeo, o vídeo, o vídeo, o capéu. Olha a merda, mano. Tá virando bagunça isso aí. O cara fugiu agora. Acorda agora. Quero descer de rabo em pé. Acorda, vai ficar virado. Vou te pegar bolado. O ar que é abordando. Se o cara, qual é?